Música Música Olá amigos, eu já nasço um último encontro do posto 121 do Goiá Tribunal. Portanto, Robert Pilar Rogueliano, sou profissional líder do Goiá Tribunal, no Ministério Público, Falei, Procurador da República, Força, Procurador da República, Força e Conhecer de Justiça e Asconhecer de Justiça do Iberá. Este é o nosso 3º encontro. No primeiro encontro, nós temos uma informação ao estudo do diretor do Iberá. Naquela questão, o Banho Bairro, o Conhecer de Direito do Iberá, o direito do estudo do que a disciplina da lei da política é uma questão na minha coisa em grande jeito público. Agora vamos ali na última linha de básica, na minha filha, sem crítica, vírus. Estudos no meio que a leitura é o escravo da leitura ali brasileira. Então, a sua espera, vamos nos ter o último resumir da unidade da real na hora. O neto chegou de outro, o retalha foi nesta na humanidade, desde o Brasil nos pensou que levaram para nós 20 anos. O conceito de matemunidade, desde o sábito e na humanidade, o da humanidade, o povo, 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 o Capacidade Eleitoral Ativa, Capacidade Eleitoral Ativa, dentro do assunto moral, o tema da nossa aula, chamado direito técnico. Doutros técnicos, divididos em duas partes. Primeira parte, retém-nos da Capacidade Eleitoral Ativa, a segunda parte da Capacidade Eleitoral Ativa. Na Capacidade Eleitoral Ativa, vem o frágil, voto e recasso-preendimento. Doutros técnicos, na Capacidade Eleitoral Ativa, abordamos pela rejeitade e não rejeitade e boa legibilidade. Na outra parte, vamos lá a oportunidade para recorrer a cerca da organização com distância jurídica e competência de nossa justiça eleitoral. a competência é a permanência do Tribunal Superior de Arão, a garantia das demandações de abdômenos da Corte Superior. Temos também a organização dos Tribunais Eleitorais 27, no Têmico do Código Eleitoral Ativa, a criação da competência e tratamos nos órgãos do Tribunal Eleitoral Ativa Eleitoral, mas há muitos eleitorais, que lá estão sendo ali os anjos de governo, e os velhos eleitorais que atuam nas boas eleitorais em todo o território brinquedo. A quatro horas em ano, você pode acompanhar esse nível de 3-1-2, 3-1-2-3-4-1-2-8-2-8-1-2-8-2-8-1-2-8-2-8-2-8-2-8-1-8-2-8-1-8-2-8-1-8-1-9-8-1-8-2-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-8-1-8-8-1-8-1-8-8-1. o Norte Literal, entre a dessa renda do Norte de Amor, e vêm do Norte, o 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 Norte e o Norte. o Ministério Público e o Natoral. Terem que o seu ser o Natoral e o meu interesse do Ministério Público e o Natoral ficaria em vez de meu nosso mestre no Natoral. Aboitaremos então as dúvidas, que os acompanhados da Natoral, com esse sentido, com a sua acima, deve ter um ciclo estranho, considerando aquela construção e o dispensado da administração da justiça que não é o próprio Natoral Público. E, para o Natoral Público, temos o desenvolvimento do Ministério Público. É a nossa abordagem da colega exatamente do Conselho. É o melhor que temos nas dúvidas do Natoral e nas oportunidades que nós não sabemos. É a entrevista do Natoral com o Natoral Público. O Natoral Público o porto é o porto da humanidade, o porto de estudadamento, que é o porto da estrutura organização da justiça literária, que é o porto do Natoral Público. 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 O porto do Natoral Público é o porto do Nonderhal. O Ministério Público é o porto do Natoral Pным, o pensamento da exportação, o porto do Natoral Público tem um porto do Natoral Público onde existem esperanças cartões. É porto de cartões que resolvem os alertas dolike, que ocorrem, o porto do Natoral Público mais d'água. Mas dá para o início, que você contou, eu? Liga, no início que eu estou, ele pode ser a barriga do meu entado. O que a gente vai ter que esperar a pressão que vai afirmar no entado. É o que você já está no entado, nem eu vou que isso. Quando a estudação, eu não estou em meio a parte ligada, sim a pesquisa está bem no entado e não aproveita o meu entado, lembra da lei estatalico, que tem a palavra do agregado. Então, seriam aportados ao meu Japão da UFISA. O sexto é o portanto, a questão geral do agregado, não comem o bêxtil, bem definida na sua chuta. Enquanto eu falei, vou avastar quatro verbas no agregado, para cada um gestão, Na verdade, a relação com o papel do Constituto Lima, o da guerra do Atenópolis da Acusação, ele está colocando a conquista do céu para a volta na nossa conquista, para morar ali na TV de testemunha, com a construção da detestabilidade, com o terreno da violência da Constituição. A Constituição, Brasil, é atuar em Vestal, por exemplo, a história da história da família, com o projeto de contínuo de 1980, a relação do plano de água, a construção de água, a construção da unidade de São Paulo, com a sua vida de água, com a terra de água, com a terra de água, com a terra de água. Aos dois anos, esta construção tem que falar assim, é tão para si, O primeiro lugar, o básico de ser da ordem jurídica. Como você quer dizer, o básico de ser da ordem jurídica. Para você, o 3, 2, 3, 4, 1, que é muito ruim de todos. Básico de ser da ordem jurídica para os dois, são cada um. Para o básico de ser da ordem jurídica. Para o que você quer dizer que é um fenomenal, uma coisa para os cidadãos que não entendem o bom direito Vocês querem dar conta na cidade por todos os anos, por todos os tribunais brasileiros, pela visita comunhão, da barriga justa e da centralizada pela terra. E a defesa da ordem jurídica, a defesa da terra, para as ações de todos os anos do Brasil, como os brasileiros, trabalhadores, no segundo lugar, no lugar do Paraná, para a minha saúde. Neste lugar, quando o Brasil não tem uma democracia, o Brasil vai morrer em um tratamento da democracia. A democracia é o governo do povo pelo plano da democracia. A melhor vez, a condição de escritório do problema do povo, e os caminhos atrás da cego, é que a válida apresenta um tempo maior, que já é diretamente no plano da construção. E a luta não tem uma democracia que tem uma democracia. A luta não tem uma democracia que tem uma democracia no Brasil. A luta, o governo do Estado público também é um protocolo. E, daquilo, a democracia. Da luta, o governo do Estado público tem uma conversão em todos os estertos aleatorados em nosso país. A luta, o governo do Estado, o governo do Estado, em paz, pode apresentar o jantar dos destinos para a Operaçãophant exterior para o jardim do Estado público. D, Luta, o governo do Estado Público é muito darauf pokurú, algum governo do sistema empresarial. Ao redorado, a vegetarizar o recubrador de um país przez ele que é proposto ao regimeトária muito extensively, e da cego, a nossa reconheça militar, e da luta, e do governo do Estado. E para o destino da очень vasto aqui, como uma coisa que está acontecendo, tem um caminho que a gente ainda não está na verdade, mas não está notando para quem está, mas não está nesta também. Então, não tem muito tempo que a gente possa falar. Quando a gente vai falar assim, a gente vai ouvir esse negócio que ele vai. Para tudo, agora, é uma coisa que ela não está se aproximando a gente que eu juro já está na fonte. Quando a gente está na fonte a gente tem que estar com o trabalho de trabalho. Tem um impacto que ela pode ser tratado com o qual é o impacto do colégio que tem uma relação ao seu candidato. Ela pode ser tratado de ser a única coisa que ela está ficando em um impacto com essa parte. A coisa, ela pode me restar com a linha. Ela é uma única questão da docela. A acção de implementação de um minuto é o ativo. Ela pode me restar com a linha de linha. Ela pode me restar com a linha de linha. A tremeira, você pode me restar com a linha de linha. Pouco, ele pode me restar com a linha de linha, Por som, disse que silêncio, Ela pode me restar com a linha de linha. Ela pode me restar com a linha. Ela pode me restar com a linha de linha de linha. Ela pode me restar com a linha de linha. Essa questão é do que ela está jurando. Ela tem um papel lá, lá dentro. Ela tem dois, lá com o líder, ela irá caminhar a água, e o meu papel está divulgando, ela é tão principal, mas cada um servo é tão principal, o papel é recomendado a objetividade para estar finos, a escalação de escandibar, o bem-aventado é negociar o papel de curtos largos. Curtos largos a estar com a quina, e para nos dar um trabalho. Então, o papel do meu papel é a defesa da ordem jurídica. Tudo bem, o papel é a defesa da droga do meu papel, e a comparação dele no meu papel, está todo o papel do seu papel, e o papel do meu papel é o papel, e o papel de que você também encontra o papel, e também tem que virar um boyle. Arrega, este é o papel, do meu papel está sempre, que você pode procurar o papel do seu papel, porque não tem necessidade, que eu tenha tomado todo, A gente fala que eu vou deixar essa 6 horas. Como aắn, a gente vai ver os 3 horas da suaidade. Mas eu vou dar o que foi o que eu acho. Ou eu vou deixar essa 6 horas. E eu vou deixar essa 6 horas. É mais que eu vou deixar essa 6 horas. E eu vou falar da Lebocêntiação. E eu vou deixar essa 6 horas. E a gente vai acostando a contínua, ela deu 35, repetindo, 117 menos, três, e a gente vai recorrer de um zero. Tem uma rota de qualidade, quando eu digo assim, é uma rota de um zero. Dois anos, né, está jogando uma hora, está chegando em um zero em um zero satélite. E a gente vai encarar um zero de um zero, por um pessoal menor, que está aqui, a mais de uma menina, a professora do convite melhor, A vantagem do papelão público, que nos fazemos que tem 10 milhões de armas, que é uma obra super tatuada, que é regularidade da contratação de pensamento, e até mesmo, e todas as coisas que vão ser feito da administração pública, que não devem ter essa tatuada também. A vantagem do papelão público, o bem que se concorda, não é verdade, a questão de uma coisa da lei de Chaquina, que é uma fruta comum. E a vantagem do papelão público e o patrimônio estatal. O patrimônio estatal é o patrimônio estatal, mas temos o bem-adjuvário trágico, que é trazido a ficar, o bem-adjuvário trágico, o bem-adjuvário artístico, o bem-adjuvário artístico, o bem-adjuvário artístico, e o bem-adjuvário artístico. E a vantagem do próprio patrimônio estatal, é até o bem-adjuvário artístico. Não é necessário contar nesses que são também, é essencial que possam ver como a gestão tem de avaliar nos direcionais em uma lata de apologia e tal ponto, para levar o crescente às vezes, em um certo lugar, e não é tão difícil de conversar. De acordo com a gente, quer saber mais, eles dão os gols, como é que é uma periódica, que é o golvo, que está aqui com a larga 15 anos, só para a vida do exterior, Ao lugar do canal, espere o dinheiro, despegue o IPI e a pessoa relativa ao comunismo. Cada ministério público, esta foi a questão para fazer o custo de leite. E, por favor, você tem o dinheiro que você compra. É o mesmo sete, algo tem uma oportunidade de pedir, talvez tenha que funcionar com os самых únicos do Facebook. Você não vai gastar toda a gente. que é o projeto de nação de eleições, que é o nome da informação de justiça, que é sem informatório e justiça. Segundo, depois da democracia. Qual é o tema da proposta eleitoral? Veja a panela da informação eleitoral, que é o ministério que está envolvido. Terceiro, depois das operações sociais individuais indiscriminadas. Segundo, depois da informação eleitoral, que é a constância entre o exemplo dos cenários. A coisa que está atual, que é muito feliz, é o primeiro acesso também para os presidentes da Índia que estão formando a Ministério Público. E o terceiro da Unidade, segundo o terceiro da Unidade, o terceiro da Unidade e o terceiro da Unidade, que ainda é também constitucional. E a Unidade que está em casa, quando está no carro. Os professores tentaram ver que todo o Ministério Público era um fato. Será que o Ministério Público não gere um único ministério público? Será que o Ministério Público está no jeito, o Ministério Público está no jeito de vergonário? Será que pode estar no jeito, o Ministério Público está no jeito de natomiastar e o mesmo ministério público está no jeito ten cuidado? a declaração do INTA. O INTA-DE-REFENTA, então é que o INTA-DE-REFENTA é um ministério público e o seu BAD-DE-REFENTA, que é o INTA-DE-REFENTA, por exemplo, para o INTA-DE-REFENTA dois ministérios públicos do INTA-SPAN e para o INTA-DE-REFENTA dois ministérios públicos do INTA-SPAN para lembrar o INTA-DE-REFENTA e o INTA-DE-REFENTA e o INTA-DE-REFENTA e o INTA-DE-REFENTA devem lembrar o INTA-DE-REFENTA entre o INTA-DE-REFENTA e o INTA-DE-REFENTA e o INTA-DE-REFENTA para a unidade de cada um. desses órgãos são os instituições para definir o INTA-DE-REFENTA na lâmina respectiva. A CIDACIRA para o INTA-DE-REFENTA e para atuar na Ministra-DE-REFENTA do trabalho, para ainda mais que você se desistir a um outro concurso público para o procurador do trabalho. Agora, você também deve estar no PAN, porque se esvanejado de muitos concursos, o professor da Câmara tem um Ministério Público, que é 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 um ministério público, mas tendo três minutos. A construção integral é um cent dummy do grupo de menores. No meio do ministério da nossa parte condicionante, os enterrosats são de dentro da alemã, indeta da alemã como uma espétua entre os Netos. Então, hoje, eu ativo quase a possível que o judiciário. Então, veja que a Constituição é apenas que a Número do Pará. A Número do Pará nos deu os três poderes da República. Nós temos o poder para os apelhos, que a Número do Pará, 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 que a Número do Pará e a Número do Pará, que a Número do Pará, que a Número do Pará, que a Número do Pará, Acontece, a Número do Pará e a Citio, O Considência, o Desapartamento e a Pan-Número do Pará, чески, a Número do Pará, mas que a Número do Pará, e a Número do Paráization que notou passing ev sensations. Mas foi muito importante porque, que nós estamos aqui para a Número do Pará, para os recontestados no sistema norte-americano da nossa república poderativa do Brasil. Bom, não é um espaço para um clássico poder. Mas vamos dar uma cada vez melhor a Constituição Federal, que é um lugar onde eu vou estabelecer que estão aqui nas próprias poderes da república. Mas quando nós falamos que o Ministério Público não é um clássico poder, não é um lugar onde nós falamos que o Ministério Público não é um clássico poder, não é um clássico poder, não é um clássico poder da Constituição de 1988, não é um clássico dia, mas não foi nada, propriamente dito. Então, agora o Ministério Público não há 127 parágrafos, é chamado, que o Ministério Público entre qualquer um e com esse deputado desce mercado, autoridade municipal football, autoridade cumprida a lipo-méis, autoridade administrativa, autoridade administrativa e autoridade financeira, autoridadeeken Zurесте, autoridade social, autoridade administrativa e financeira, autoridade parlamentar contra a CNP, motoridade publicidade, autoridade INíspervous zdias e autoridade heroinitər scorpgard geral, autoridade alta construção decisionsionadrop Habitat, que são militares e cânico, uma autonomia de usar valendo o quarto poder da república. Então, você tem que ficar, a câncer é uma questão de seus cargos, é uma questão de cargos, a melhoratória dos seus membros e dos seus sabedores, que é, a iniciativa, a iniciativa, a iniciativa, a iniciativa, a iniciativa da república. Então, eu recomendo a câncer para a iniciativa, o que eu recomendo o projeto de oriental das convárias do arquivo ou para o Congresso Nacional. Então, você vai mear com que a área financeira? Ela recebe um, dois mil reais, e se a navegou a báspia, a tração de um, o que é 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 o que é. Então, uma área de acordo com a decisão, a área de diretrizes aparentais, o poder executivo tem que matar só os acústios como gerente do caramelo para a política autocrática para realmente honrar o seu compromisso. Então, toda a planilha de um quarto poder, embora nessa Constituição de 88, ela está diretiva no artigo de Lindo, que são apenas três poderes independentes de armônicos, o legislativo, o executivo e os judiciais. Agora, nós estamos em uma forma central da Lindo da Constituição de 88, como é que está estruturado, o Lindo da Constituição do Universo Público Brasileiro. Nós estamos em uma forma, a respeito da estruturação e da Lindo da Constituição da Justiça, nós estamos em uma circunstância com o Lindo da Constituição de 88, e com todas as circunstâncias especializadas. Nós estamos em uma forma central da Lindo 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 da mas o clima municipal, eles também não sempre tratam de dois poderes, um arugativo, ou um arugativo, que também não é, ministério clima municipal, ministério judiciário municipal. Então, não será que tem a declaração da Constituição de 88? É, por exemplo, o ministério público municipal, que é a justiça do Distrito Federal. É, no tabu, naquela região estábua, o pedaço de quadro da União, e o tabu, o ministério público da União. Então, vamos simplificar, para ficar mais claro, para ver o tabu da Contrana, do tabu da Rúdia, que é o setor da União. Bacana. Como é que está alinhado o ministério público da União? Está alinhado em dois, não. Em dois, três no fio. Entendeu? Comparar um ministério público da União. Não é o rato que é a justiça da União. 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 A gente sabe lá! stellen y dlm da Rúdia com a Rúdia com a Rúdia. A gente sabe lá! É a justiça da União. A gente sabe humanidade com o Banheiro com três runes. E a justiça da União. A gente sabe que há cinco rúdias com o Banheiro. É a justiça da União. É a justiça da União. É a justiça da União. é um ministério público da União. Então o que established? É a justiça da União. Agora, vai atuar na Justiça Federal. Ele é o nome do cargo, procurador da República. Ele vai estar sendo encaminhado pela Constituição e pela Constituição de Justiça Federal, porque ele é o contrato pelo transportador. E o cargo de alemão, dando a razão da história do cargo, que não está a banha do Procurador da República. O Procurador da República vai atuar na Constituição, e vai atuar na Justiça Federal. O Procurador da República, atuar no Porturador de Justiça Federal, que é o nome do cargo de alemão e do cargo de procurador regional da República. E o Procurador da República, atuar no fundo do Procurador e Geral da República. Ele está em conta do trabalho, atuação na Justiça Federal. Na justiça do trabalho, vai atuar no fundo do Ministério da República. O Ministério do Trabalho é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai atuar no trabalho, ou vai atuar no tipo de trabalho. É o Procurador do Trabalho, Procuradoras do Trabalho e Procuradoras do Trabalho, e o Procurador Geral do Trabalho está aqui em Brasília, no PSP. Vão atuar no tempo de procurador geral do trabalho. Então, o Ministério do Trabalho é o Procurador de Justiça Federal e Procurador de Justiça Federal e Procurador de Justiça Federal e Procurador de Justiça Federal. Procurador de Justiça Federal e 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 Procurador que já está em um marco de dois anos, e ele pode ser reclamado a ver de 30 dias antes do período da República que nós. Ele pode ter uma treva condição. Mas dá para ser indicado, porque a questão é que isso não é inaugurado, é que vai ter 100 anos na República. O código tem a indicação com maioria absoluta. Para entrar com a Bíblia Geral da República, é como se ele está no site de todo o período público da União. Que a universitária vai continuar a decumulada, separando o Ministério do Ponto da União, e o Ministério do Ponto da União, que mesmo que a gente não é passada, e que tem tranquilidades específicas. Dois, no Ponto da União, um dos membros que estão trazendo as leituras no título, a contividade também, caminhar o Ministério Ponto da União, e o Ponto da União. Os dois membros também são trazendo dos bancos diretores públicos. E a unidade, elas são desbentáveis, eles são realizados por um erro, a própria Constituição Federal. São relatórios, na ativa 321, terão a cumprir anos, terão a cumprir os membros da Registração Federal, e os dois terão o mandato do Brasil. Todos os tribunais literários da União, os membros de Estado, toda a União Federal, e a União Federal, de uma gestão do mandato de Bolvão, como uma gestão do Eleitoral, toda a União Federal, com o governo, que é que tem que ter por vários Bolvões. E, por um momento, o resto do governo, que é o nosso tempo, a função do Eleitoral, a medida que ocorre a contrato com o Ministério Público, e o Eleitoral, que é uma reunião lá, que é a oportunidade de falar dele, que é o primeiro lugar da União Federal, que é o segundo Ministério Público. O que é o primeiro lugar da União Federal, que é o terceiro da União, que é o primeiro lugar da União Federal, com o Ministério Público da União, e o Ministério Público de Gestão. Então, você pode, então, começar a ver qual é o Ministério Público da União Federal, para um intervistio estadual, para o seu Ministério Público de Gestão, que é o primeiro lugar da União Federal, que é o primeiro lugar da União Federal, para o seu Ministério Público de Gestão, que é o primeiro lugar da União Federal, 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 Mas hoje, a dona será o Procurador-Geral de Justiça, no caso, por chate do Ministério Público, que está logo. E hoje, pelo Ministério Público da União e do Ministério Público da Justiça, é importante mostrar-nos também a resposta da garantia. Uma das garantias que foram asseguradas pela Constituição do Ministério Público da Justiça, no Partido do Ministério Público da Justiça. Portei da União e do Ministério Público do Ministério Público da Justiça, no Partido do Ministério Público da Justiça, no Partido do Ministério Público da Justiça. que é, não ter a saudade, a perdação da partilha daquilo que nós já falamos para os magistrados no primeiro lugar, que é uma novidade, errada de saudade, de sucesso. A desvadação está às mesmas, a perda com a questão de vada, do mundo do Ministério do Público da Organização, da perda, a perda dentro do Estado que está tratando com os maiores atentáveis, com as protetórias. A desvadação também é você, outro caso que tem, salvo, menos que o povo, no primeiro termo. A desvadação também é que o Estado está tratando com o atrio, caso, obviamente, da condição de patrícia ou a polícia, o sexo comandante. A desvadação também é que esta sociedade política é a cidade e, em verdade, retardar a ter partido, entretanto, a mulheres, a contribuição de patrícia, de pessoas públicas, de pessoas públicas e empresárias, e a sociedade junto com eles, com as pessoas em lei. Por favor, no respeito das garantias e das gravações da Ministra do Público, o Estado de Casa da Notácia do Público tem que ser melhor para o governo da Notácia do Mão, a organização e a estrutura e saber quais as notas da garantia são aplicadas aos membros do Ministério Público Federal. Quando o governo está indo, o Ministério Público Federal ainda existe com a instituição, que é a função da Constituição Latoral e a tradição do Ministério Público Federal lá em janeiro. No mesmo momento, o governo da Constituição Latoral, que é o tempo da realidade de 2018, o governo do Ministério Público Federal está sendo trazido de outros vinhos de histórias públicas para a tradição da Constituição Latoral, para a Constituição Latoral, para a Constituição Latoral, para a Constituição Latoral, para a Constituição Latoral, o governo do Ministério Público Federal traz nunca um cargo por um determinado período. O governo do governo da Constituição Latoral, para a Constituição Latoral e para o Ministério Público Federal, não se aplica ao Ministério Público Federal, não se aplica à Justiça Latoral. Nosso ano de janeiro, os jovens do Ministério Público Federal, com os jovens da Constituição Latoral, não se aplica ao Ministério Público Federal. Os jovens do Ministério Público Federal, não se aplica ao Ministério Público Federal. A segunda garantia é que nós estamos a uma. A garantia é que nós temos uma linha de qualidade. Então, se você está no lugar, a novidade vai faltar atenção. São pelo menos, por muito tempo. Dóxica, gente, é o homem, com o que está a ver com o tamanho de dois anos, como também a consciência federal. Dois anos, está a metida uma recondicional. Então, se não acabar, vamos também ficar por mais dois anos. E para não levar a vista, a existência central nos deputados da Constituição Federal, que exerce uma interagiridade nos exercícios da Constituição Federal do meu Paulo. Aetenidade da Constituição Federal que exerce uma interagiridade nos exercícios da Constituição Federal do Norte do país. e uma maior verdade para o promotor da eleitoral de procuradores eleitorais. Mas o banco não está sendo jurídico. Por isso, não é uma novidade que o banco sempre está tratado em termos. Por que? Porque o banco não está sendo jurídico. O banco não é jurídico, por exemplo. Não é jurídico, não é jurídico. Não é jurídico, não é jurídico, não é jurídico. Então, quando não é um banco não está sendo jurídico, também a renda atualmente ficará tratado da função eletoral. Então, não é um banco não é garantido. Mas o banco não está tratado da função regular de juiz. Ou da função regular do banco do Ministério Público, também ficará tratado da função eletoral. que o banco não está tratado da função eletoral. Então, não é jurídico, 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 não é jurídico. Lembra da função eletoral. É jurídico, é jurídico, não é jurídico, não é jurídico. Então, não é jurídico, não é jurídico, não é jurídico. o tratamento de uma educação. E o tratamento de uma educação e não adoram quando a educação se auxilia! É a função da educação para a sua área no tratamento e não se agregou o tratamento da educação da educação Então, é uma remuneração que nós falamos, é uma parárea, que é uma parárea para a corredora e para a corredora corrente de um exercício da função territorial. Então, nós temos uma abertura, então, na segunda parte da análise, a abertura, na função territorial, que nós temos uma abertura, então, na função territorial, da atuar a corredora corrente de um exercício 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 territorial, alternate como uma abertura na busca e uma abertura cada um da jurídica. Então, eu genugio com isto, nós estamos aplicando Frameaces para o Liberdade. Então, eu cego. P QVFápido sabe que aqui são um exercício de um exercício mikroslinário, você está necessário estar em um exercício com o exercício de um exercício de um exercício novo exercício e tudo isto, pois estamos completing o exercício maior bedroom. O 3º do Ministério Público, que dá a folha junto à Tribunal Superior Eleitoral. O 3º do Futebol Eleitoral tem 7 membros. Tem 10 a 1º do Supremo Tribunal Federal, 2 4ª do Supremo Tribunal de Justiça e 2 advogados. Por outro, o 3º do Ministério Público, que dá a folha junto à Tribunal Superior Eleitoral, não tem 7 membros do Ministério Público, da Capulha União, e o primeiro do Ministério Público, que é o Junto da Câmara da República, que é o Deputado do Jornal da República. Então, o que é o Deputado do Jornal da República? É o Deputado do Ministério Público, que é o Deputado do Jornal da República, e o Deputado do Ministério Público da União. Cabe o Deputado do Jornal da República capturar junto ao Tribunal Superior Eleitoral que é o Deputado do Jornal da República, que é o Deputado do Jornal da República, e o Deputado do Jornal da República. É o Deputado do Jornal da República que é o Deputado do Jornal da República que é o Deputado do Jornal da República e o Deputado do Jornal da República que é o Deputado do Jornal da República e o Deputado do Jornal da República. É o Deputado do Jornal da República que 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 é o Deputado do Jornal da República um procurador geral literal, dentro do Ministério Público Geral do Brasil, e tem que ter problema. Porto A, em todas as causas, sem a opção. Todas as causas, que um tem a opção, em cada uma, se pode alugar, devem ter problema real com, em cada setor, em cada um, com os pilates, que vai ser o apoio fiscal da lei. Então, a gente tem essa atribuição. Então, a gente tem que levar a indicar, dentro do seu departamento geral da lei pública, como será, por 20 departamentos geral do geral. Então, a gente tem a opção, de cada um, 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 de cada um. Sobre o lugar, dois, de cada um, 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 de Só que nós não lembramos do Ministério Público Federal que atuam na sua escola. Cada plano vai acelerar o Procurador Rejornal Federal. O Procurador Rejornal Federal que é atendido do Ministério Público Federal. É o que tem. Portura do Ministério Público, até o lugar do que é o Tribunal Rejornal Federal. Portanto, a Sílvia Público Federal, o Procurador, o Procurador Rejornal Federal. Mas, para a cidade que está no truco, será a medida do Tribunal Rejornal Federal. Só um suco. Tem questão na época de Rolfe, mas de Rolfe. Não é que o Tribunal Rejornal Federal, que é o Procurador Rejornal Federal, será o Procurador da República. E no mesmo tempo, pelo fato, tinha uma desistir para o governo. Também, Sra. do Nenado, pela presidenta da República, e pelo Estado do Nenado, de banheiro, e na Ciba Inha República. Muito obrigado, pelo contrário da República. É claro que o Nenado é para lá. Os meninos e o governo, o governo, o governo, o governo, Mas eu vou fazer com eles, aqueles que vão poder fazer no graficazão da literal, no site da grande graficazão da body. E agora, tem uma parte interessante. Vão para fazer um jeito da literal, eles vão juntos, com juntos a de verdade, mas eles vão ter a de direção de tênis. é o nome do Ministério Público Eleitoral, junto às juntas eleitorais e às juntas eleitorais. Lá na China é eleitoral. A lei, que está a supraturar o primeiro acordo de justiça estadual e legal. Para o nome do Ministério Público Eleitoral, é tudo o que está a dar. O nome do Ministério Público Eleitoral, só a meu lado, é o todo o aplicativo eleitoral, para garantir essa questão, que não é uma função de promotor de recioetzal. Em verdade, a lei, que não é de uma alternativa, exato, as capitais, parte da lei é de uma gestão escurada, em raio de um rio. Cada membro, tanto o que está a ser o dano. Então, o Ministério Público de Ternal é um membro da menção do Ternal que acumula a instituição laboral. Então, a obrigação do Ternal da Justiça do Ternal, da Série Firmacil, que é a sua função e acumula a gestão de Ternal da Justiça do Ternal e como acumula o Ternal, acumula também o racionamento da remuneração. A preocupação é, na primeira instância, com todos os pontos da autorização da justiça do Ternal. Durante a mente, a aplicação do Ternal da Justiça do Ternal. Eu vou dar uma preocupação do Ternal da Justiça 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 do Ternal. Eu vou dar uma preocupação do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal. Eu vou dar uma preocupação do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal. Eu vou dar uma preocupação do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal da Justiça do Ternal. Eu vou dar uma preocupação do Ternal da Justiça 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 do Ternal da Justi basicamente você tem as maiores garantias, as maiores da ação, preto da linha e o chão, por exemplo, para a notificatura. Mas a minha pergunta é o que é público para a analisação. A coisa que tem que falar já tem que é? Lá no ano que já não pode ser outros personagens produtores, o que é público para a gente, para o atendimento, ele vai ter isso aqui, ele vai ter que atender a sua restação e observar o que é público, não é? Ele vai ter a minha palavra. Artigo 29, parágrafo 30. Artigo 29, parágrafo 31, tem uma reserva. era que as membros do Ministério do Concurso da Constituição de 88. Por que uma direção antes da Constituição de 88, ele nos deu certo por exemplo a atividade política partidária. Então, sabe por isso? E um desprestamento do cargo, que foi um dos mais engraçados da Procuradoria da República por tantos potes, que é um dos mais engraçados da sua empresa que ele fez em direção e do mundo. Então, o Ministério do Concurso da Constituição de 88 é um dos mais engraçados dos anos de 89. É um dos mais engraçados da Constituição de 88, e um dos mais engraçados da Constituição de 88. Então, o Ministério do Concurso da Constituição de 88 com alguns tempos de Edition. Tem um dos meshos que ele aceita para o violento da Constituição de 88 e não tem a revolução da democracia, mas oculta o cargo partido ou excitar de um processo que ele quer a atividade. Mas, no caso, é o Congresso da Constituição de 88. Os membros vão me pensar tanto como fazer o que vai estudar os resultados daquilo que vai fazer o que vai melhorar a importância de melhor que o que vai. podem também buscar os carros que podem executar da versão para que o filho não faça, conheça totalmente a qualidade de trabalho para que o governo ganhassem o tipo de da família. E o trabalho é a minha primeira aluna que eu estou aqui e é me ajudando com a sua presença, com o vestido de leite, que tem os olhos no site. Na relação líquida, onde você, queriam ter uma daqueles víctimas, pela qual você quer pôr a gente. Não, 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 não... Então eu também queria ser contornação do artigo? Sim, mas eu queria ser contornação dos víctimas, e que você possa explicar algumas dicas de trabalho. Às vezes, a natureza gera uma de nós, como você quer ver. Na verdade são discos e os víctimas. Na verdade é que a natureza comum, que não está e tudo com a lei, já pegando agora o seu voto, e em breve também, eu quero ser agregado agora para ter o nosso voto aqui pela sua parte do governo. Eu não quero trabalhar em tráfego a trabalhar a melhorar a necessidade. Eu não quero trabalhar com a necessidade. A melhorar a necessidade da qualidade e da potência de viver. Um dano. Então, hoje, temos aqui o nosso aluno do Péu, também, muito importante. O Péu também é que o Péu também serve um pequeno menopo. Do Péu também, o Péu também pode ser um dano em seu ato até mais horas 4 horas da Péu. Eu vou fazer um programa de proteção no mercado da República, porque eu também apostei com essa resposta. Eu procurava o relatoral para a relação do seu coletivo, que eu estou falando de uma luta. A pergunta é a gente também. A gente está falando de uma luta, nunca, dois, 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 dois. A gente está no meu 75, deve mais depois. Agora, eu vou estar bem no cabelo de fora do Pouco da União, a Lampu, e vou parar no Cáu. O Procurador, o Procurador da União, ele vai dar um domínio para fazer sua função, para fazer assim, a parte do Cáu, mesmo quanto a sua vontade, para dar o estado do Procurador da União da Fúrica. Então, eu vou estar bem no Cáu, com a avaliação do Conselho do Tribunal do Ministério Público, por lei da União da Fúrica, para cuidar do nome da imunibilidade. Então, eu vou estar bem no Cáu do Tribunal da União da Fúrica, eu vou estar bem no Cáu do Tribunal do Ministério Público, por lei da União da Fúrica, por lei da União da Fúrica, e para a Cáu do Tribunal da União da Fúrica, para a Corrida, para o Conselho do Tribunal do Ministério Público. Bem, podemos assemelhar nosso curso de rato da União da Fúrica, conversando a preta da Fúrica. Agora, nós, aguardamos a sua dúvida. Um bom acompanhamento, e roda-nos! Um ano, para www.sabrn1.ru www.sabrn1.ru A 218, em 04, no Cáu Tago, 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 no Cáu Tago No ano, hoje, E vamos lá para a cidade do Paraná Certo da Cuação do Ministério Público Brasileiro e nós estamos no canal do Ministério Público Federal. Para nós que você tenha gostado, é muito obrigado pela sua audiência. Paraná Certo da Cuação do Ministério Público